Eu vou falar para vocês hoje de um dos smartphones que fazem mais sucesso dentro da Samsung, que é o Galaxy S10 Plus. E esse smartphone vem embarcado com muita tecnologia. Para quem quer algo mais profissional, mais avançado, é um smartphone que vale muito a pena você olhar com bastante carinho. Inclusive ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vou aproveitar para deixar os links de referência para vocês aí na descrição. Quem quiser só acessar, lá vocês vão poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. Eu sempre tento fazer também uma pesquisa de preço para achar os preços mais baratinhos desse modelo. E como ele está em promoção e é um smartphone que a galera quer saber bastante, eu estou aproveitando para trazer esse vídeo especialmente aqui para vocês. Então quem quiser, só acessar aí os links na descrição para conferir mais detalhes. E galera, esse é um modelo que chama muita atenção. Primeiro ponto, a tela é enorme, é gigante. Cara, é uma tela muito legal. A Samsung, para quem não sabe, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Então eles têm muita tecnologia e eles têm evoluído bastante, recebendo bastante feedback de pessoas no mundo todo. Porque a Samsung é uma marca global também. Então isso ajuda muito eles a desenvolverem e aperfeiçoarem principalmente os aparelhos mais tops, assim como é esse modelo. Então galera, se você está procurando um smartphone de entrada, essa não é a melhor opção, porque esse daqui já é mais avançado. Ele já tem recursos mais profissionais, tanto na tela como nas câmeras. Um ponto chave desse aparelho é o alto nível de qualidade de câmera para você poder filmar e também fotografar. Então isso é uma dica muito especial para quem já está buscando aí um smartphone de mais alto nível. Até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal. Ele é um modelo dual chip, então você pode colocar dois chips de operadora. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas, por isso que eu falei que é uma tela muito grande. A câmera frontal, ela fica lá no cantinho da direita. Então isso é muito bacana, porque você ganha mais espaço de tela. E ele também tem uma câmera frontal excelente. Para quem quer fazer reuniões online, atualmente isso está sendo muito comum, né? A galera fazendo home office, reunião online. Então para quem quer utilizar para esse fim, cara, vai ter um baita de um smartphone na mão. Você pode acessar a internet através do 4G ou do Wi-Fi, super tranquilo. Ele é octa-core, então já é um smartphone mais potente. Você tem 128 GB de armazenamento. Não é 32, não é 64, é 128. Então dá para baixar muito aplicativo, dá para gravar muito vídeo, fazer muita foto, baixar aplicativo de rede social. Ele não é um smartphone criado para o público gamer, mas ele já é tão potente que você consegue rodar os principais sucessos que existem na Play Store de uma maneira super tranquila. Não é à toa que ele é um smartphone que faz muito sucesso, que tem muito feedback positivo. Na parte de trás ele vai ter três câmeras, uma de 12, a outra de 12, a de 16 megapixels. Você consegue com ele fazer aquele leve fundo desfocado, sabe? Nas fotografias e nos vídeos, aquele fundo desfocado que deixa tudo muito mais bonito, tudo mais elegante. Eu acho isso simplesmente sensacional e também esse é um dos motivos pelo qual eu quis trazer. Dá para gravar vídeo em 4K também, o HD. Você tem o HDR10+, tá bom? Onde você vai ter muito mais qualidade na imagem. O que seria o HDR? Galera, não sei se vocês já fizeram esse teste. Quando você pega um smartphone que não tem HDR nas câmeras e você faz uma foto à luz do dia, ou o smartphone vai se concentrar no seu rosto, ou ele vai se concentrar na claridade do céu, por exemplo. E aí você fica com uma imagem totalmente estourada e sem informação na imagem, quando você não tem um HDR. Agora, quando você tem um HDR, além do smartphone conseguir pegar os detalhes do seu rosto, ele vai conseguir entender os pontos mais claros e os pontos mais escuros do que existe atrás de você e também trazer essa informação na imagem. Se você reparar, muitas pessoas que utilizam um smartphone que não tem HDR fazem foto à luz do dia e o fundo fica tudo branco na parte de trás, não tem informação ali na imagem, né? Então, o legal desse aparelho, por isso que ele já tem um nível mais elevado, ele já está em uma categoria de quem quer investir mais para ter um smartphone mais moderno, mais atual, feito para os tempos de hoje. Você vai conseguir fotografar e pegar essas informações e também filmar, sabe? Isso também atua aí para você que está filmando, cara. É simplesmente sensacional. Para quem gera conteúdo, para quem vai produzir vídeo para YouTube, para as redes sociais, super tranquilo. Não tem nem o que dizer. É uma tecnologia muito boa que quem já possui não quer abrir mão, galera. Faz uma diferença muito grande. Eu também curto muito esse aparelho porque ele tem um visual muito bonito. Então, mesmo que lá no futuro você queira passar ele para frente para poder comprar um lançamento lá no futuro, algum aparelho que possa vir melhor ainda e você quer investir mais ainda no futuro, é um aparelho muito bonito que em relação à estética e tudo aquilo que ele tem de tecnologia vai te favorecer a você conseguir pegar um bom valor de revenda, além de ser de uma marca extremamente confiável que é a Samsung, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, acessa os links na descrição aí para poder ver mais detalhes, ver mais informações sobre esse aparelho. Se você já tem ele ou se você já teve, deixa aqui nos comentários. Isso vai ser muito legal. Vocês vão ajudar várias outras pessoas que estão acessando aqui o canal. Então participem deixando a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai ser muito bom aí ver esse bate-papo. A gente cresce essa comunidade. Acho isso incrível. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. É sempre muito bacana ter todos vocês por aqui. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.